A gente não tá vendo nada aqui porque tá acontecendo um apagão na UNIF. Apagão! Tá tudo apagado. Olha, cadê? Tá tudo apagado na UNIF. Só algumas luzes que estão acessas. E o Fernandinho se escudeu. Vem cá, vem cá, vamos aqui. Fala aí, o que tá acontecendo? Aí tá acontecendo uma pessoa que eu fumo. Uma pessoa que tá bolada. Sem comentário. E só se acabou a luz. A gente paga essa merda pra ficar no escuro. Quem tá no elevador, ó. Quem tá no elevador, só a foto. Ali tá aceso. Vamos por aquela roupa ali, Vanessa. O escurinho do cinema. Aê, aê.